Clarisse Lispector Clarisse Lispector foi como um modelo também de escritora como sou de origem francesa, na universidade eu só lia franceses e narradores masculinos mais do que outra coisa então eu achei na Clarisse Lispector um olhar um olhar assim muito especial e eu não gosto muito de falar de masculino e feminino estou falando, mas eu gosto muito de falar porque ela era além do gênero realmente, porque o tema do coloque aqui é gênero não me pega mais e é bem isso, né além do gênero, mas eu achei foi bom pra mim achei esse modelo feminino que me deu a força de escrever minhas próprias coisas, minhas próprias loucuras foi isso ela me deu assim um impulso aí eu escrevi, mas eu acho que o que eu escrevo não tem nada a ver com não tem influência direta no estilo é mais assim é mais a força a fonte, a força ela me molhou toda assim me ajudou me desceu a minha mente pra eu poder me derramar, mas me derramar assim com rigor uma escritura rigorosa a minha mente eu quero olhar eu 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 eu